Oro, oro, oro rubi Jogo make cash na bunda e na pinha E só pinha aclomada na bega e neve Sem os cana brota, vamo ter que descer Pega a vinha, vai em volta, enquanto amanhecer Se tu não me pagar, eu vou pegar você Paga minha grana, pau no cu, senão eu colo no teu cartão Se eu não pio na minha quebrada, nem vem apertar a minha Só que tento peixe que pisa a mochila Repilho pelários que parece pila Tchua, tchua, tô na poxa dos cria Não só mato eu, mas comi tua prima, poxa Ou duzentos e doze, é só isso que uso Usa, pega, abusa, beat Usa o salt, antes eu ver Meu posse é de griff, não piano Quero você, não posso ser puto Não é de favela, tem nem doze anos E não tem moral pra trocar, que eu vou Oro rubi, jogo make cash na bunda da pinha Enfeta a comanda na ponta da beat A monte rose na bunda dessa pique Na bola e dança, mãe com bonde ou whisky Agora eu escuto a traps, eu viro um vício A sensação do tap, junto com o reza Fazendo o clipe, me sentindo um gay Oro rosê, diamante na bunda Brilha tanto, parece Castier Hoje a cara é preparada a morrer A sensação de estou, utilizam Peter A minha beat usando Dior Hoje a noite ela não tá sore Disse que a sua fazia melhor Oro rubi M.H. do Free Fire te enche de bala É a tropa, a DMC, a tropa não dá falha Tô chovendo por canas, descendo enxurrado A pateca tá no impulso, hora congelada Tô de beta de time, draftee importada Ganhei de patrocínio, não compro mais nada M.J. que manda as peça mais brava Tô sempre no estilo fazendo fumaça Minha beat só anda de vlone de praga Esse cara é cópia, não passa de farsa Quero ver tu mexer com o algum dos meus parças E só do ansovio, parece os comparsa E se eles vier, meu mano só lamento Vai vim cortando, gira, acelera, trezeiro Já mostra atitude, eu não perco meu tempo Vai tomar só na cara pra ficar de exemplo Baby Glock cantando Hillary Hillary Se vacila com a gangue, ela pega você Você mola que vai de pisante no pé Eu me sinto elegante com a peita monclar Baby Glock cantando Hillary Hillary Se vacila com a gangue, ela pega você Se mola que vai de pisante no pé Eu me sinto elegante com a peita monclar Joga uma cash na bunda da pin Eu só pego a mamada, não pegue nem ver Sem isso que eu não abrotar, vamo ter que descer Eu vim agora e volto a cantar amanhecer Se tu não me pagar, eu vou pegar você Paga minha grana, pau no cu Se não eu colo no teu cartão Se não o pior na minha quebrada Nem vem apertar a minha mão Chegou tanto que acha que pesa mochila Repilho pelo lábis que parece pila Tchoo a tchoo, tô na peça dos cria Eu tô me guardando, eu não conheço Paga minha grana